As autoridades belgas estarão a interrogar um homem detido por ser suspeito, ser o responsável pelo tiroteio no Museu Judaico, no centro de Bruxelas. O ataque aconteceu pouco antes das 16 horas hora local, quando um Audi preto parou nesta estrada atrás de mim e um homem saiu e disparou contra quatro pessoas, fazendo três mortos e um ferido grave. A situação chocou o país, para o secretário de Estado do Turismo, não há dúvidas. O caráter antissemita desta ação parece-me evidente. Quase todos os edifícios da comunidade judaica estão sob controlo, com dispositivos de segurança e já é chocante termos de fazê-lo, mas a verdade é que temos. Infelizmente, o Museu Judaico é um dos poucos lugares que não têm este tipo de dispositivo, porque há um museu. Estou em estado de choque porque não estamos acostumados na Bélgica a ataques violentos. Não tivemos muitas tentativas terroristas, não apenas contra a comunidade judaica, mas não estamos acostumados a isto. Somos um povo que resolve os conflitos através de soluções de compromisso e não com violência. O Museu Judaico, dedicado à história das populações judaicas da Holanda e da Bélgica desde o século XVIII, fica situado num dos bairros mais turísticos de Bruxelas.